Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo bem, porque eu estou ouvindo vocês maravilhosamente bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a lembrança do nosso nome. Eu sei que isso tem muito o dedo de Paulo, que a gente tem realmente uma parceria há um bom tempo. Eu gostaria de dizer que eu me sinto em casa quando eu estou aqui, porque eu também sou funcionária da Secretaria de Saúde, e para mim é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma. Quando Paulo me convidou, Valeria, eu fiz assim, mas o que eu vou falar, né? E aí ele disse, mas eu só chamei porque eu sei que você iria contextualizar. E a gente hoje tem grandes desafios, né? De uma maneira geral, como a gente vai ver os trabalhos com o câncer de boca, ele tem uma prevalência muito maior quando a gente pensa de forma binária no sexo masculino, certo? Mas ele tem impactos que são bem marcantes, não só na vida do paciente que é acometido, mas em todo o seu entorno. Eu tenho uma amiga, né? Que eu digo que ela ficou famosa, e ela diz que a doença, quando ela atinge o indivíduo, né? Ela não... Ela causa nesse indivíduo uma comorbidade e que pode gerar uma dor, né? E ela olha essa dor sobre vários aspectos e sobre várias dimensões. Ela diz que a gente tem a dor emocional, né? De receber a notícia que quando você dá, né? O diagnóstico e realmente ainda é uma lesão muito estigmatizante receber o diagnóstico. Você tem câncer, independente de qual região anatômica deste tumor primário, né? Consequentemente, pode levar a uma dor física, não só em decorrência da própria doença, mas também em decorrência do tipo de tratamento e ser extintuído. E a gente não pode deixar de esquecer que a família adoece junto com o doente, né? Então, a gente tem o que ela chama de dor social, certo? Que está na família, está nos amigos, né? E a gente tem também de questionar a dor espiritual. Então, a gente só... A gente não pode olhar a doença como a gente vê nos livros, porque lá ela é muito fácil. Mas quando ela atinge o indivíduo, ela vai... A mesma doença vai atingir indivíduos de forma diferente. A gente pode ter este homem como arrime de família e toda uma cadeia, né? Vai ficar alterada, certo? Gerando outras necessidades, inclusive. Então, realmente, os desafios, eles já existiam antes da pandemia e agora a gente está vendo que eles são bem maiores. Eu contextualizei, não é? A gente está no novembro azul, mas a gente tem também as campanhas, onde a gente tem o maio vermelho, né? Eu acredito na força dos laços. Eu acho que é extremamente interessante, né? Nós chamarmos a atenção. Eu não gosto de usar o nome de celebrar, porque a gente não pode celebrar uma patologia, uma doença, mas alertar a população de como ela pode se portar frente a esses agravos. E a gente tem duas campanhas, né? Que são conhecidas, que é o maio vermelho e o agosto verde. O maio vermelho é verticalizado para chamar a atenção junto ao câncer de boca e o agosto verde é para os tumores de cabeça e pescoço, onde o câncer de boca é também um dos médicos prevalentes. E por que toda essa abordagem? Porque, além disso, né? A gente tem campanhas como o Dia Mundial do Tabagismo, que é um dos principais fatores de risco que a gente observa, né? Para o desenvolvimento da doença. E que não só está ligado à questão do câncer de boca, mas o câncer de pulmão, o câncer de bexiga, e que tem uma alta prevalência também no sexo masculino. E que causa outras, né? Patologias relacionadas à cavidade oral. Nós temos várias campanhas que já foram deflagradas, né? Como a campanha do autoexame, né? Isso é uma campanha do Ministério na década de 90, que em alusão ao câncer de mama, que a gente tem as mãos ao nosso favor, né? Como um excelente instrumento para a gente observar. E o o autoexame, ele tem oito estágios, onde a gente orienta o nosso paciente a observar sua boca, né? E verificar se existe alguma alteração. Porque o indivíduo, ele tem de se autoconhecer e o autoconhecimento do corpo, ele é extremamente importante para que a gente observe essas mudanças. Quando a gente lembra que na década de 80, a Recife era a capital mundial do câncer de colo de útero, e com as ações preventivas, e também de câncer de mama, e com as ações preventivas, a gente vê uma redução enorme, a gente tende também a acreditar nessa comunicação de forma científica e com a linguagem muito acessível à população, para que a gente não se depare, e é o que eu me deparo diuturnamente, com situações como essa. Com o advento da pandemia, que a gente não pode nem chamar de advento, mas com a situação da pandemia, né? Cada vez mais a gente tem recebido colegas, né? Que vão nos consultar via WhatsApp para questões como essa, onde a gente tem uma lesão enorme em bordo lateral de língua, se estendendo aqui para doço e para ventre lingual também, com uma extensa área de ulceração, e que essa pessoa passou por tantos outros serviços, e eles não foram atentos à verificação e ao diagnóstico. ou mesmo o acesso a esse serviço é muito complicado, principalmente quando a gente relaciona esse acesso ao sexo masculino, né? Porque a gente sabe que os nossos serviços de saúde funcionam em horário comercial. Nós ainda vivemos num país onde temos uma cultura de que o homem é o provedor, e que normalmente ele está na sua atividade, que ele não pode deixar de trabalhar, porque ele não pode deixar o sustento da sua família, e esse homem está sendo negligenciado no seu acesso ao serviço de saúde. Porque a hora que ele está trabalhando é a hora que o serviço está funcionando. E como o câncer é uma doença assintomática, ele vai convivendo com essa situação até que nós nos deparamos com uma situação como essa, ou numa situação como essa, onde a gente pouco tem para fazer. E a gente observa que isso se agrava quando nós saímos das grandes cidades e adentramos ao interior do Estado. A gente sabe que a gente não pode só falar hoje de Recife, porque a gente tem outros grandes centros no nosso Estado, onde a gente pode oferecer esse tipo de assistência. Mas essas pessoas, ou por não terem acesso ao serviço, ou por não estarem informadas, chegam com uma condição como essa, e que é uma condição corriqueira nos centros de atendimentos, nos cacões especializados para o tratamento dessas lesões. E quando a gente recebe um paciente com essa situação, a gente faz vários questionamentos. Eu, particularmente, faço o primeiro. O que é que eu estou fazendo enquanto profissional da área de saúde? E o que é que eu estou fazendo também enquanto educadora na área de saúde? O que a gente precisa é urgente e eminente, que a gente olhe para esse segmento da sociedade. E vamos começar a ter atitudes diferentes e posturas diferentes. Então, eu normalmente costumo me perguntar por que a maioria dos casos é realizados nessa condição? Por que eu tenho uma situação como essa, onde o paciente não foi diagnosticado no seu estado inicial, mas que nessa condição eu ainda posso oferecer um tratamento ou numa situação extrema como essa. Onde a gente vê aqui um tumor de soalho, certo? Onde a assistência à área de necrose, com a língua sendo deslocada posteriormente, que a gente observa que toda a região cervical desse paciente está comprometida pela lesão. Ele chega ao serviço com dificuldade de respirar, sem se alimentar, continuando com os hábitos nocivos, certo? E que a gente vai ter muito pouco a fazer por esse paciente. A gente vai precisar, nesse tipo de paciente, apenas dar um descanso com dignidade. A dignidade que ele não teve quando ele começa com a doença e ele, por várias questões do contexto socioeconômico, impedem que ele tenha acesso a esse serviço. Então, a reflexão é muito grande, ela é muito ampla. E a gente tem que começar a pensar em ações que possam facilitar esse acesso. E como a gente sabe que esses centros de referência hoje estão hipertrofiados do ponto de vista do atendimento. Então, a gente vai avaliar a lesão em termos do ponto de vista biológico. E do ponto de vista social? Como é que a gente faz essa análise? Aí, quando a gente vai pensar nas questões todas relacionadas ao câncer de boca, a gente olha para os dados epidemiológicos, e a gente pegou os dados mais recentes aqui do Instituto Nacional de Câncer do Brasil, e a gente vê que a gente tem um percentual de homens acometidos, mas quase que três vezes o percentual de mulheres atendidas. E se a gente for pegar esses 15 mil casos novos previstos para o triênio 2020 e 2022, e retroceder isso 10 anos, essa estatística continua a mesma. Nós continuamos com o mesmo perfil de paciente para doença. Na sua grande maioria, homens, que são fumantes, com idade superior à sexta década de vida. E aí, quando a gente observa esses índices, não é à toa que a gente também vai ter um número muito alto de mortes por ano. Esse é o último dado que a gente tem no SIN de 2015, mas esses dados não se alteram também se a gente voltar para 2005. E se a gente for ver esses dados atualizados em 2020, eles permanecem da mesma forma. Então, a gente tem de fazer essa reflexão. Enquanto profissional da área de saúde e de educação em saúde, aonde nós estamos negligenciando no atendimento e na educação da nossa população. Enquanto profissionais da área de saúde na assistência, a gente precisa também fazer essa reflexão. Por que desses diagnósticos tardios? Às vezes, a gente não consegue fazer uma análise isolada e essa análise tem de ser conjunta. Então, aí a gente vai pensar nos fatores de risco. Todos esses fatores de risco são conhecidos. Se a gente perguntar a qualquer pessoa o que causa câncer de boca, ele vai dizer fumar. E a gente vê que a gente tem como fatores primários o fumo, a radiação solar para o lado inferior e a gente hoje tem o papiloma vírus humano. E o álcool? O álcool, a gente pode dizer que é um cofator, mas é um cofator que faz uma mistura explosiva. A gente sabe que aqueles pacientes que bebem e fumam, ou fumam e bebem, podem aumentar em até 40 vezes o risco de desenvolver a doença. E a gente continua observando que os pacientes que estão em atividades outdoor, expostos cronicamente ao sol, na sua grande maioria fumam e bebem pescadores, agricultores, garis, motoboys. E essas atividades, elas ainda são atividades no nosso país e principalmente no nosso estado, atividades que são exercidas quase que exclusivamente por pacientes do sexo masculino. Então, realmente falar de câncer de boca e no cuidado à atenção aos homens é uma relação quase que simbiótica, porque a gente tem um índice muito alto e os fatores causais, eles são muito relacionados também à razão sexual. E quando a gente sai do homem cis, do homem hétero, quando a gente vai para o homem trans, esses homens também começam a adquirir os mesmos hábitos que nós observamos nos homens cis ou héteros. Então, esses modelos de comportamento social, eles vêm se repetindo. Então, a gente precisa conversar com esses atores, e que na realidade são vítimas desse processo, em relação à exposição a esses fatores de risco. E quando a gente fala do cigarro como fator de risco, a gente sabe que o cigarro pode ser considerado como um assassino. Eu adoro essa propaganda no Ministério da Saúde, que ele diz que isso é uma autópsia de um assassino. A gente sabe que o cigarro reúne em torno de 4.700 substâncias toxas e que mais de 100 são reconhecidas como agente carcinógenos. A gente tem gases, nós temos metais pesados, a gente tem fósforo, chumbo, na manufatura desse cigarro. E quando eles são colocados em combustão e inalados, a gente tem uma potencialização da ação dessas substâncias. A gente tem, por exemplo, um inseticida, que é o DDT. A gente tem gases, como o monóxicarbono, que foram usados nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa realmente observar quais são as ações que a gente está fazendo. E o ato de fumar, muitas vezes, é relacionado a uma postura masculinizante ou uma afirmação dentro dessa razão social independente. Se eu estou falando em termos do sexo relacionado à questão biológica ou se a gente está olhando para esses pacientes vendo em relação à questão da orientação sexual. Então, a gente vê que esses modelos, eles se repetem. Os homens, independente de se é hetero ou trans, eles têm esse hábito. E, associado a isso, a gente tem o que isso vai causar em termos de impacto. Então, esse trabalho que foi publicado recentemente, em 2018, numa revista chilena, ele mostra claramente que, quando a gente associa o álcool e o fumo, a gente tem um fator de risco associado. E esse fator de risco, ele traz um dado estatístico que é relevante e preocupante. Então, a gente vai ter câncer de boca em pacientes que não fumam? Vamos, mas esse índice é muito menor. Vamos ter pacientes que fumam e não vão ter câncer de boca? Sim, mas ele tem o seu risco aumentado. E, quando ele associa isso ao hábito de beber, esse risco se torna uma associação estatística positiva para o desenvolvimento da doença. A radiação solar é um outro fator que a gente tem de considerar, porque, normalmente, a gente vai tratar de radiação crônica. E essa radiação é uma radiação ionizante. E que ela vai provocar quebra nessa molécula de DNA, provocando mutações. E a gente sabe que essas mutações para o desenvolvimento da doença, elas são cumulativas. A gente tem um acúmulo de alterações ao longo de um período pela exposição crônica. A gente tem visto isso não só em pacientes com essa atividade laboral, que a gente já comentou, mas também em atletas de alta performance. Jogadores de vôlei de praia, o pessoal da vela, o pessoal do diácono. Então, a gente precisa orientar da necessidade. O pessoal da dermatologia faz uma campanha muito importante para a fotoproteção. Mas, algumas vezes, essas campanhas, elas não atingem, por exemplo, os nossos pescadores. E que, muitas vezes, a gente acha que a pesca de mergulho, por exemplo, tem uma incidência muito menor quando comparada às outras atividades pesqueiras. E a gente sabe que a água reflete. E, associada a isso, a gente ainda tem a desidratação desse lábio pela exposição ao iodo. Então, são questões que a gente também tem que considerar. A gente tem uma costa litorânea enorme. Por volta do ano antes, entre 2008 e 2010, a gente fez um trabalho onde a gente prestou assistência às colônias pescadoras no Recife. Eu fiquei, assim, assustada com a quantidade de pacientes que apresentavam alteração de lado e que eles não tinham recebido nenhuma orientação, apesar dessas colônias de pescadores serem organizações muito bem estruturadas. e eu vi que eles categorizam. Por exemplo, eu tenho o pescador de mergulho, a gente separa, temos os marisqueiros, que, na realidade, são as marisqueiras. É uma atividade quase que exclusiva de mulheres. E que esses homens saem durante todo o dia e se expõem a essa radiação solar. Certo? E o que nos chama mais atenção é que isso é uma atividade quase de capitania hereditária, passada de pai para filho. E a gente tem começado a ver que jovens começam a desenvolver essa lesão muito precocemente. Então, a gente acredita que a faixa etária, ela pode ser mais precoce justamente em decorrência desses processos. Um outro fator de risco é o HPV. E esse fator de risco, ele também, tem o HPV, a gente tem vários tipos de vírus. E a gente tem aqui uma condição a ser considerada, que é a questão, certo? Da transmissão sexual. Então, isso faz com que nós vamos ter um risco aumentado. E justifica o comportamento biológico dessas lesões HPV independente quando estão associadas ao hábito de fumar, por exemplo. Então, eu costumo dizer que o hábito sexual é uma necessidade fisiológica, não sou eu que digo. Isso é Freud quando ele começa a desenvolver a fisiologia ou, na realidade, relatar a fisiologia das nossas emoções. Então, isso é inerente ao ser humano. Mas que a gente também tem de ser mais efetivo nas nossas campanhas de prevenção. E a gente não pode deixar de considerar nesse sentido que a boca é um órgão sexual. E a gente precisa orientar o paciente nesse sentido. Então, a gente sabe que nós temos lesões de HPV que não são lesões que vão levar ao câncer de boca, mas a gente tem lesões de HPV que provocam a mutação, porque nós temos vírus oncogênicos e vírus não oncogênicos dentro desse grupo. Hoje, nós temos mais de 100 subtipos do HPV e que nós observamos esses vírus oncogênicos na cavidade oral, sejam eles o 16, o 18, mas eles levam, sim, à mutação da molécula de DNA e nativam vários genes que estão relacionados à supressão tumoral e o paciente vem a desenvolver o câncer. O que é que nós temos observados em relação a esses pacientes? E nesses pacientes, a gente vai ter pacientes mais jovens, mas que do ponto de vista do tumor, a gente tem tumor que responde melhor ao tratamento. Entretanto, quando a gente somatiza o HPV ao hábito de fumar, nós estamos diante dos piores tumores em termos de comportamento biológico e mais resistentes ao tratamento. Então, a gente sabe da questão da virilidade masculina e, principalmente, isso a gente tem começado a observar na terceira idade. A gente teve muitos ganhos sociais com o advento dos estimulantes sexuais, mas a gente também teve algumas consequências e a gente precisa orientar esses pacientes. Então, quando a gente fala de câncer de boca, a gente fala de comportamento sexual também, a gente fala de comportamento social, a gente tem de orientar os pacientes, não quando eles começam a fumar, não quando eles entram em vida sexualmente ativa. Essa educação, ela tem de ser lá na base, lá no ensino fundamental, antes do paciente pensar em adquirir esses hábitos até por uma questão de se estabelecer socialmente dentro do grupo onde ele vive. E a gente observa que nas classes de baixa renda, isso tem sido uma condição muito estimulada pelas pessoas e geram até uma condição de status. A gente sabe que não só ocorre nessas pessoas, ocorre no nosso grupo social como um todo, mas isso muitas vezes é considerado como uma condição de status. Fumar, não é? E ter vida sexual ativa, indiscriminada, sem proteção. Isso muitas vezes para o homem é uma questão de status social. então, a gente observa aqui, quando a gente vê esse mesmo trabalho que a gente traz, que novamente a gente tem como fator de risco para a contaminação à exposição sexual, coisa que a gente não vai ver naqueles pacientes que têm associação de fumar e beber. E que a gente vê que essa idade tem sido uma idade mais precoce quando comparada a esses pacientes que só fumam e bebem. Além da área na cavidade oral, a gente vai ver essas lesões normalmente em áreas não queratinizadas. E que a gente precisa fazer uma contraprova para provar a existência do vírus. E normalmente a gente faz com a proteína P16 através de um teste de imunistroquímica. Então, a gente vai ver que o prognóstico quando esses pacientes são HPV independente ele é muito melhor quando comparado aos outros grupos. Certo? Então, a gente já viu que o que influencia a distribuição do câncer de boca a razão sexual, a faixa etária, o nível socioeconômico e educacional e estilos de vida. Então, a gente pode também ver alguns trabalhos, né? Como a gente observa nesse trabalho aqui, que, salvo engano, foi um trabalho na Índia ou no Japão, onde a gente vê que nitidamente pacientes do sexo masculino ao longo dessas últimas duas décadas, eles são aqueles onde a gente mais vê a doença, né? E que isso arrasta essa curva global desses pacientes. O que ocorre pontualmente é a gente ter um declínio ou um incremento nessa curva, um aumento, normalmente está relacionado às ações, às políticas públicas das regiões, né? A gente sabe que quando a gente implementa políticas públicas e elas são efetivas, elas vão ter um declínio do número de casos. Quando nós negligenciamos essas políticas públicas, a gente começa a ver um aumento, um incremento do número de casos. Infelizmente, nos últimos cinco anos, a gente tem observado que essa curva tem sido ascendente. E é uma outra questão que a gente precisa considerar. A gente... Eu tinha feito umas animações, mas realmente eu... Aqui na projetação não está saindo. Aqui eu estava demonstrando o dado de dois trabalhos, mas não tem importância, esse gráfico é o que vai mais importar, é que a gente vai ter aqui uma concentração de casos entre 40 e 70 anos de vida. Então, essa é a faixa etária onde a gente tem. E, quando a gente analisa essa faixa etária, o que a gente vê? São idades onde o homem está em sua atividade, tanto sexual como laboratorial. então, isso é muito importante para que a gente veja esse dado dessa forma. E, muitas vezes, o homem está no auge da sua atividade laboral, né? E que isso vai implicar de sobremaneira em mudanças drásticas do seu cotidiano. Então, a gente também faz a questão, será que essas lesões, elas não são diagnosticadas porque o paciente do sexo masculino, ele não procura o serviço? Ou, quando ele pensa em procurar, o serviço não está à disposição no sentido de ter um horário com esse olhar para esses indivíduos? Ou, porque a gente tem realmente uma apresentação clínica variada? a gente pode ter lesões exofíticas, a gente pode ter lesões endofíticas, a gente pode ter lesões que se apresentam como uma placa branca, uma placa vermelha, ou uma placa vermelha e branca. Então, a gente vê aqui, certo, que a localização anatômica, ela também nos traz uma associação estatística. A gente vê que a maioria dos casos ocorrem na língua e é uma região anatômica que nem sempre o acesso é permitido visualmente, diferente do que a gente tem nos lábios. Eu sempre gosto de contar essa história, eu já tive a oportunidade na época que a gente fazia cursos presenciais, mas há muitos anos atrás, de ter andado pelas geres, diris, no Estado para fazer um curso de capacitação. E é muito fácil quando a gente olha para um paciente, a gente olha o lábio, a gente já vê esse câncer. E numa dessas capacitações, numa dessas macro-regiões que o Estado divide em relação à Secretaria de Saúde, um profissional, colega, eu não vou especificar aqui se é do sexo feminino ou masculino, ora eu vou chamar ele, ora eu vou chamar ela em relação à pessoa, ela a pessoa, ele o colega, certo? Aonde a gente vai observar que quando o colega também não tem esse cuidado, fica muito difícil fazer o diagnóstico. E essa esse momento específico me chamou muita atenção, porque eu falando sobre o câncer de boca e um desses profissionais que estavam na capacitação me indagaram por que a gente dava tanta importância. E aí eu falei, primeiro que mata, né? Alguém tem alguma dúvida que o câncer de boca mata, a gente não viu ninguém falar de que morreu por cárie, né? Muito menos de doença periodontal, mas o câncer mata, então foi minha primeira argumentação. E segundo, por que a gente precisa fazer o diagnóstico? Então, o acesso ao cirurgião dentista, até pelas questões das afecções de origem dentária, é muito maior do que você procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo, que é um especialista que vai ser verticalizado, e que o diagnóstico feito pelo cirurgião dentista é quase que obrigação nossa, quase que obrigação não, é uma obrigação nossa, né? E o fato foi que esse colega que me chamou a atenção disso, tinha uma lesão enorme no lábio superior, e aí a questão é, se ele não faz o diagnóstico da lesão dele, o que ele pode fazer o diagnóstico no paciente? Então, a gente também tem de fazer esses eventos na conscientização nossa, porque a gente precisa também do nosso cuidado com a nossa saúde, quando a gente negligencia conosco, consequentemente a gente vai negligenciar com o outro, né? Então, assim, é fácil eu ter identificado esse câncer de lábio, né? Por quê? Porque ele estava vista, mas em outras localizações da cavidade oral, algumas vezes isso não é possível, certo? Então, a gente chega com pacientes com essa clínica, onde muitas vezes, né, isso está relacionado ao fotodano na grande maioria e que é negligenciado. Ora, se eu instituo um tratamento num paciente assim e ele não me responde ao tratamento clínico, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma biópsia nesse paciente. E esse paciente tem de ter esse material analisado pelo exame estopatológico. Por quê? Porque eu posso ter uma lesão que é considerada uma lesão potencialmente maligna, mas eu posso simplesmente ter uma lesão já de câncer e que minha clínica não vai fazer essa diferença. Nessa situação aqui, realmente, eu já tenho diagnóstico, né, e muitas vezes a gente não consegue estabelecer esse diagnóstico. Então, os tumores de bordo lateral de língua, né, eles podem ser desde placas brancas com algumas pequenas áreas de ulceração ou áreas avermelhadas, a essas lesões exofíticas, meia crateriformes, meia verrucosas. Nós podemos também nos deparar com tumores de soalho e eu não vou saber responder aos senhores e às senhoras por que que esses têm um prognóstico muito ruim, mas de uma forma geral são tumores muito agressivos que podem ou não ter comprometimento ósseo, como a gente observa aqui com essa necrose mandibular, certo? E também no rebordo gengival com esse aspecto mais verrucoso como a gente observa nessas lesões, certo? Se estendendo para a área retromolar, essas lesões podem ser brancas, verrucosas, ulcerativas, avermelhadas e a condição de saúde bucal desses pacientes muitas vezes é uma condição como essa, uma condição bem desfavorável, então a gente vê que realmente houve uma negligência, não sabemos se por parte do indivíduo ou do sistema de saúde como um todo, mas de alguma forma esse doente foi negligenciado. Então a área aqui, já na região palatina, caminhando para a região orofaringiana, certo? E aqui, né, nessa situação também já a área retromolar, a área já de palatumola invadindo a área de orofaringe. Em algumas situações, né, a gente precisa realmente fazer a biópsia, né, isso nos compete. Alguns colegas não se sentem à vontade, mas hoje a gente tem os centros de especialidades e que a grande maioria dos municípios, né, ou pelo menos esses municípios de maior densidade populacional, eles têm os seus e com especialistas para realizar essa biópsia e serem encaminhados ao exame estopatológico, onde a gente vai ter várias condições desse tumor. se esse tumor está contido ao epitélio, se esse tumor invade na poção de lâmina própria, ou se esse tumor ele está aqui já invadindo submocosa, onde a gente já vê aqui glândula salivar, músculo, comprometido pelo tumor. E é óbvio que nessas três situações nós vamos ter inclusive abordagens terapêuticas diferentes. Quando eu tenho um tumor que está relacionado apenas ao epitélio, meu tratamento é um. Quando ele rompe a barreira epitelial, eu tenho de começar a analisar se esse tumor é um tumor mais ou menos agressivo. O que a gente faz desta forma. Então, aqui, por exemplo, a gente vê nessa figura tanto figuras demoníacas aqui representadas por esse morcego como figuras angelicais representadas por esses anjos. E algumas pessoas, quando olham essa figura, só veem essas estruturas que lembram catavento formado pelas asas desses anjos e ou desses morcegos. Então, a gente precisa de critérios. para dizer se eu tenho um tumor bem diferenciado, para dizer se eu tenho um tumor mal diferenciado, ou para dizer se esse tumor está nesse intervalo e ele é moderadamente diferenciado. Isso é extremamente importante, porque isso vai ter uma repercussão no nosso tratamento. não é? Então, também, quando a gente vai, por exemplo, como no caso dessa senhorinha, que a gente via que realmente era uma trabalhadora rural, e apesar da sua idade, e que ela tinha um nítido fotodano na pele e em lábio, certo? Mas, quando a gente fazia o exame do pescoço, a gente já observava um nódulo cervical. Então, a gente observava a alteração de lábio, tanto do vermelhão como da mucosa, como também uma alteração na língua, né? E que este aumento de volume linfoloidal, ele se caracteriza, assim, por uma metástase local, né? Então, essas condições, ou a vista melhor, da área eritroplásica na língua dessa senhora, que era uma fumante inveterada de cachimbo, certo? E era aqui onde ela repousava o cachimbo dela, né? A gente nitidamente tendo um paciente com metástase e que isso vai realmente ter uma implicância no seu tratamento. Então, a gente vê, né, que essa questão de eu ter um paciente com um tumor menor, com um tumor maior, eu ter um paciente que tenha metástase, eu não tenha metástase, se essa metástase é loco-regional, se essa metástase é à distância, a gente vê que isso interfere na sobrevida desse paciente. Então, esse trabalho mostra que a maioria dos nossos diagnósticos estão sendo feitos tardiamente, quando a gente tem tumores grandes, né? Normalmente, quando a gente vai ver tumor, metástase e linfonodo comprometido, desses pacientes são estadiados no grau 4, e a maioria desses tumores são tumores de grau moderado, e é por isso que justifica, quando eu tenho um tumor de grau moderado, eu tratar como um tumor de alto grau. Então, quanto ao tratamento, né? A gente vai relacionar o estadio desse paciente, a infecção, a gente pode só ver marcadores tumorais para a gente selecionar alguns tipos de tratamento, certo? Ou a combinação desses tratamentos. De forma geral, esses pacientes são tratados com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Esses tratados podem ser adjuvantes ou neoadjuvantes. Nós temos vários tipos de cirurgia e o ideal era que todo mundo conseguisse ser tratado hoje, né? Com radioterapia. Ou, desculpe, com robótica, né? Porque a gente tinha um dano muito menor na erradicação desses tumores, porque essas cirurgias elas se tornam menos invasivas. E a radioterapia. A gente vem desde a radioterapia 2D, né? Até a radioterapia hoje, né? 3D, que a gente tem algumas modalidades do tratamento. E a gente sabe que a maioria dos centros de tratamento onde a gente tem assistência pelo sistema único de saúde não tem o recurso de tratar esses pacientes com radioterapia do tipo 3D. E a quimioterapia, né? E nós temos vários agentes quimioterápicos, o mais usado é a cisplatina, mas a cisplatina ela também traz efeitos colaterais muito graves. Menos usado, porque dão menos resposta são o metododexate, a bleomicina, a capecitabina, certo? Então, isso tudo tem a ver com o momento que a gente faz o diagnóstico desses tumores, né? E isso vai determinar que a gente tenha terapias isoladas ou associadas às modalidades de tratamento, à associação da cirurgia ou radioterapia cirurgia e ou radioterapia e ou quimioterapia cirurgia e ou quimioterapia essa quimio e essa rádio ser antes do procedimento cirúrgico. Então, todas essas variações elas vão estar muito ligadas ao estado clínico desse paciente que é dado pelo nosso estadiamento. E aí, a gente, para finalizar, que eu tenho mais alguns minutos para isso, eu tive a curiosidade de fazer um PubMed sobre a relação do Covid com o câncer de boca, certo? O que, esses, obviamente, eu encontrei 16 trabalhos, não vou mostrar todos, porque muitos não têm muita relação, mas a gente tem começado a encontrar situações que são bem preocupantes e que se a gente já tinha todos esses desafios e todas essas considerações a fazer, nesse momento a gente realmente tem um agravo em relação à saúde neste momento de pandemia. Então, alguns desses trabalhos têm mostrado e esse foi um dos primeiros a serem publicados logo no início, que esses autores, o Maurek, ele aventou, chamou a atenção de que com a pandemia a gente poderia ter retardo no diagnóstico dessas razões, certo? Então, a gente vê que isso poderia ser um agravo, é o mesmo trabalho, e aí ele diz nitidamente que a gente pode ter um aumento no número da mortalidade e da morbidade causada pelo câncer oral, pela falta de acesso ao aumento que nós estamos vivendo, não só ao diagnóstico como também ao tratamento, né? E isso, em outros trabalhos, tem mostrado que realmente houve uma redução, certo? Em torno de 12%, quase, quando a gente vê em relação ao diagnóstico, né? ao diagnóstico de cânceres como o câncer de laringe, de hipofaringe, de oralaringe, de cavidade nasal nesses primeiros meses da pandemia. Então, a gente já vê que se a gente já tem uma condição onde a gente tinha uma demanda reprimida, essa demanda tem aumentado. E eu não sei como é que a gente vai conseguir dar conta disso, né? E outros trabalhos, como é o caso desse outro grupo, né? Perdão aqui. Eles têm visto que o número de casos, certo? Para o diagnóstico num laboratório específico, inclusive, isso aqui é um trabalho feito pelo pessoal da... UERJ, no Rio de Janeiro, né? e que entrou em contato com outros centros de referência, como o pessoal de Pelotas, aqui representado pelas meninas, a Sandra, a Adriana e a Ana Paula, é isso aqui, é o pessoal do Mário, que houve um... um decréscimo em 51,5% do diagnóstico de câncer de boca nesses primeiros meses de pandemia. Eu acho isso extremamente preocupante e assustador, né? E quando a gente pensa também na pandemia, será que o vírus, né? O vírus, ele vai, certo? Ter alguma influência direta sobre a patogênese do câncer e aí é o que também me gera uma preocupação muito grande. Dos primeiros trabalhos que foram relatados sobre esse assunto, né? A gente vê que na papila lingual e a gente sabe que o câncer de boca a grande maioria ocorre na língua, né? A gente tem muito receptor da enzima conversora de angiotesina 2, que é a molécula que o Covid-19 faz uso para adentrar na nossa célula. Então, se a gente tem, né? Isso, a gente pode ter uma associação e, obviamente, que esse trabalho só chama a atenção para que a gente comece a observar isso, se isso pode ser um fator de risco para, né, esses tumores. Ou, no fator de risco, não simplesmente como um agente etiológico, mas um fator de risco que agrave o comportamento biológico dessas lesões, né? E quando a gente vê também o estudo de outros zens, a gente sabe que o furim, né, é uma proteína que é secretada por um gene, que ele está expresso no câncer de boca e que ele está muito ligado a inflexões virais, porque isso é uma chave, é um gatilho, é uma engrenagem que o vírus usa para se apropriar do hospedeiro. E a gente vê isso super expresso, isso tem sido trabalhos bem recentes, né, em relação ao câncer. Já estou terminando, eu já vi ali que meu cronômetro está começando a chamar a minha atenção, mas eu juro a vocês que eu estou terminando. Então, a gente tem aqui também, né, esse trabalho que também identificou, que também é o pessoal lá do Rio, né, com o pessoal lá do Rio, identificou vírus nas amostras, certo, dos pacientes portadores de sarco em tecidos. Então, a gente sabe que a gente vai ter que ter o cuidado, por exemplo, eu como sou patologista, eu vou ter que ter um cuidado redobrado na manipulação dessas amostras, porque a gente já encontra a presença do vírus em vários tipos de tecido, mesmo quando eles estão fixados em parafina, certo? e o que é que a gente pode concluir com isso, né? Que a gente tem realmente, que é essa carta editorial do Dola, né, do Cian Dola, que ele fala que a gente vai ter realmente um importante impacto da pandemia quando a gente relaciona isso aos tumores de cabeça e pescoço. Mas, a mensagem que eu queria deixar para vocês é dessa, daquele trabalho do pessoal lá do Rio, né, que é um grupo extremamente competente, é que a pandemia ela não vem só nos alertar em relação a essa questão do decréscimo dos diagnósticos e do, consequentemente, o aumento do número de casos, mas que a gente tem de ter um olhar mais humanizado para esses pacientes. e que isso vai precisar da gente uma modificação de conduta nesse sentido. Então, gente, é muito melhor para o serviço de saúde, para os cofres públicos que a gente diagnostique esses pacientes nessa condição, porque o gasto com o tratamento ele é alto. A gente vai devolver esse paciente para a sociedade para que ele continue com as suas atividades produtivas. Ele não vai ter aquele impacto tão devastador dentro do núcleo social que ele vive. Porque a gente voltar a perguntar por quê. Por quê? E por quê? é frustrante para o profissional estar na ponta atendendo esses pacientes porque a gente não tem muita coisa para oferecer para eles, a não ser uma morte digna, dignidade que ele não conseguiu ter durante todo o seu processo de dor. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu só vou apresentar para vocês o meu grupo, porque a gente não faz nada só. Esse é o grupo com o qual eu trabalho dentro da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, onde a gente tem um grupo de pesquisa em estomatopatologia que alberga uma liga acadêmica e que a gente reúne profissionais da área em vários níveis, como pesquisadores, como a professora Márcia, o professor Geoja, a gente tem colaborações com outras universidades no país, como a nossa bolsista de pós-doutoramento, Amela, o nosso aluno de doutorado, Ítalo, as nossas alunas de mestrado, Bruna, Rebeca, Maria Cristina e Zilda e os nossos futuros que a gente investe demais são nossos estudantes de graduação, Gabi, Jesse, Augusta, Duda e Luiz Pedro. Então, assim, eu não tenho como agradecer esse povo maravilhoso que eu trabalho dentro do Preocatório. Eles estão em outras atividades para que eu pudesse estar fazendo isso e deixar um abraço, né? Infelizmente não apareceu, mas eu gosto muito dessa frase da Tati Bernardes que ela disse, o bom da vida era o abraço e hoje é irônico, porque para a gente tê-lo e para a gente viver, a gente precisava, a gente vivia por ele, mas para a gente viver, a gente precisou perder. então, sintam-se todos abraçados nesse abraço virtual e eu deixo aqui meu sentimento de gratidão no meu muito obrigado. Estou à disposição. Perdão por ter passado. Ana, parabéns. Ana, parabéns. Foi incrível. Muito legal essa temática. Você realmente, em nome do núcleo aqui, eu só tenho gratidão por você disponibilizar o seu horário. Foi incrível a sua web, tipo, você botou todos os conceitos, botou, tipo, até o tratamento, realmente completa e gostaria de passar a palavra para os moderadores e não tivemos perguntas aqui no chat, mas tivemos elogios, tá? no caso, Rosângela Maria de Santana Viega. Obrigada, muito bom e proveitoso. Algumas pessoas ainda estão começando a digitar, mas já está liberado para o pessoal também ter acesso ao certificado e, então, nesse momento, realmente, nós estouramos o tempo, mas passo a palavra para os moderadores e agradeço muito a sua participação. Juliana, deixa eu só responder uma pergunta aqui, que é do Francisco. Francisco, os meninos me devem colocar aquele QR Code para o acesso ao trabalho, eu não sei fazer isso, eu digo sempre a eles, que eu sou analógica, eles é que são HD, então, assim, se depois vocês tiverem interesse, eu tenho todos esses trabalhos, eu posso mandar para a Secretaria e para o Núcleo de Telesaúde e eles disponibilizarem para vocês. Peço desculpa pela minha limitação. Ana, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, foi excelente a sua explanação, eu acho que, assim, que trouxe muitos esclarecimentos e espetou a gente de uma forma positiva, né, eu não sou cirurgia-netista, sou enfermeira e a gente entende que, enquanto profissionais de áreas distintas, a gente precisa trabalhar nessa parceria, ainda que, no caso do câncer de capidade oral, seja uma situação que o diagnóstico vai, normalmente vai ser realizado pelo cirurgia-netista, mas, enquanto enfermeira, entendo a importância de todos os demais profissionais estarem atentos para esses sinais, né, porque, ainda que eu não vá fazer nenhum procedimento na capidade oral, mas, minimamente, conversando com o meu cliente, às vezes, até numa visita domiciliar, o próprio agente comunitário de saúde, ele pode levar essas informações da importância desse autoexame da capidade oral, dentro das unidades de saúde e também dentro das unidades de educação, não apenas relacionadas à saúde, mas na própria escola mesmo, eu acho que são temas que são importantes de serem levados, né, e a saúde na escola pode colaborar com isso, e conforme você falou, isso são temáticas e são alertas que a gente precisa colocar muito claramente para a população desde cedo para ir enquanto profissionais e a gente estar atento, eu lembro que na época da graduação a gente era tão incentivado a olhar a integralidade do paciente na hora de fazer um exame físico, não se deter apenas ao local onde estava sendo citado uma dor, mas verificar o todo, e muitas vezes na roda viva a gente se perde nessa roda viva acaba focando apenas na queixa verbal do paciente ou naquela queixa relacionada à dor imediata e a gente esquece de estar atento a outras situações e olhar com mais cuidado para esse usuário e poder colaborar com o cirurgião dentista, com a odontologia, para esses diagnósticos, não apenas das lesões relacionadas a neoplasias, mas outras lesões que muitas vezes são visualizadas por outros profissionais e que de certa forma se perdem por falta dessa integração, interdisciplinar, então assim, foi perfeita a sua apresentação e aí acho que o Paulo queria fazer alguma colocação também, né Paulo? Eu estou aqui embevecido, se fosse para definir, eu diria que foi uma uma ordem à ética, né? Na sua apresentação, você visitou diversos campos, né? Nos chamou a refletir sobre o papel que nós ocupamos dentro da rede de atenção à saúde e o que representa este papel. o que representa este ponto que eu estou ocupando dentro da rede de atenção? Quais as responsabilidades que eu tenho no campo biológico, mas também as responsabilidades que nós temos no campo social, né? E em tudo nos chama a responsabilidade com esse compromisso, com esse respeito à ética nas relações sociais, nas relações de trabalho, mas sobretudo nas relações com o outro, né? A verdadeira empatia. E o quanto é importante refletirmos sobre os saldos que se acumulam sobre este período da pandemia, onde nós precisamos prescindir do abraço, mas não do contato, não da responsabilidade, todo, né? Então, é importante que, mesmo ainda não retomando integralmente, mas a atenção primária não perca de vista a importância de se pautar pelo acompanhamento destas pessoas, é facilmente identificado quem são os tabagistas, quem são as pessoas do território, quais são essas subpopulações de risco e nós não podemos perder de vista. Mas, principalmente, considerar que se a estimativa de casos novos é de aproximadamente 15 mil e a mortalidade, a estimativa da mortalidade vai ser de 5 mil, significa que um terço aproximadamente do que nós estamos diagnosticando que está chegando tardiamente. Isso implica em perdas, perdas de vidas. E vidas importam, perdas de vidas têm um valor significativo e é uma perda não só para a família, é uma perda para toda a construção social que nós trouxemos até aqui. Então, agradecer muito esta tarde, este encontro marcado com o cuidado do homem e das pessoas que significa a sociedade, este encontro marcado com a ética. Muito obrigado, Ana Paula, professora Ana Paula, é uma grande satisfação sempre cada encontro marcado que temos com a sua fala. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco sempre à disposição, no meu último slide estava meio e meio, aqueles que precisarem, eu acho que a gente, eu sempre vejo a profissão não só do ponto de vista laboral, e principalmente os profissionais da área de saúde, a gente tem um compromisso social muito grande, e é um momento onde a gente precisa dar para o outro, então eu acho que esse sentimento ele precisa ser melhor valorizado, e Valéria indiscutivelmente tem de ser um trabalho conjunto, eu mostrei aquele povo todo que trabalha comigo, e eu digo que eu sou muito incompetente, porque eu não sou muito carente, porque eu não sei trabalhar só, então juntos indiscutivelmente somos melhores, e a gente precisa de todos os profissionais da área de saúde e de educação, os profissionais de nível técnico, os profissionais de nível superior, certo, enfermeiros, fono, fisioterapeutas, dentistas, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, a gente ia passar o resto da tarde aqui falando sobre essa abordagem multidisciplinar, porque o indivíduo ele é múltiplo, ele é coletivo, então a gente não pode ter esse olhar, eu digo que é obtuso, na radiologia a gente usa um termo que tem uma peça que é o colimador para direcionar o raio X, a gente diz que é colimado, a gente não pode ter essa visão obtusa, essa visão colimada, e Paulo eu queria lhe agradecer as palavras, mas eu digo que eu vou julgar você suspeito, certo? E antes de mais nada eu gostaria de agradecer a nossa amizade, então pessoal, nós vamos encerrar, mas o pessoal pode depois assistir o vídeo novamente pelo nosso canal no YouTube, só seguir www.telesaude.pe.gov.br ou então procurar no YouTube o canal da Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Desejo a todos uma ótima tarde e agradeço a participação de Ana Paula e também de Paulo César e de Valéria Pastor. Obrigada, boa tarde. Obrigado a todos. Até mais, pessoal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto